Moto G100. Ficha técnica, preço, prós e contras do celular Motorola. Smartphone aposta na câmera frontal dupla para melhor modo retrato. Queda de preço ultrapassa R$ 1.000 desde o lançamento. Assista agora em... Últimas notícias. O Moto G100 é um smartphone intermediário da Motorola, que foi lançado com a promessa de ser o Moto G mais poderoso de todos os tempos. Anunciado por R$ 3.999, o celular 5G possui generosos 256 gigabits de armazenamento e aparece com desconto de quase R$ 1.000, o que deve ajudá-lo a figurar entre os telefones mais buscados da Black Friday 2021. Confira seus prós e contras nas linhas a seguir. Com ficha técnica recheada, o Moto G100 pode ser encontrado por valores a partir de R$ 3.000 na Amazon. O smartphone traz a inusitada câmera frontal dupla como um dos diferenciais. Por outro lado, fica atrás dos concorrentes ao deixar de lado a certificação de resistência à água e ao conferir apenas um ano de atualização garantido pela Motorola. Qual celular comprar em 2021? Veja modelos para monitorar na Black Friday. O Moto G100 traz quatro sensores no conjunto fotográfico traseiro, três câmeras e o time off-fliggete, TOF, que auxilia no foco e em aplicações de realidade aumentada. O arranjo traz sensor principal de 64 MP com abertura focal de F barra 17. Além disso, o telefone possui uma câmera híbrida, que varia entre ultra-wid e macro, sempre com 16 MP. Esse sistema é capaz de capturar imagens com ângulo mais amplo por conta da tecnologia ultra-angular e também fotos bem próximas com riqueza de detalhes por meio da lente macro. Já o sensor de profundidade, com 2 MP e abertura de F barra 2-2, consegue tirar fotos com o fundo desfocado, o famoso modo retrato. Já na parte frontal do aparelho, o Moto G100 traz dois sensores para selfies. Um de 16 MP, para exercer a função de câmera principal e outro de 8 MP para o sensor de profundidade. Deste modo, o celular disponibiliza mais alternativas para fotografias também na câmera frontal. O celular traz uma capacidade de bateria de 5.000 Má, valor deve ser suficiente, para conferir até dois dias do aparelho longe das tomadas sob uso moderado, de acordo com a fabricante. A autonomia está na frente do também intermediário Galaxy A52, por exemplo, que oferece 4.500 Má. A recarga é feita com um carregador de 20 watts de potência, o que otimiza o tempo de carregamento do Moto G100. A tela de 6,7 polegadas presente no intermediário da Motorola, usa uma resolução em Full HD+, para exibir os conteúdos aos usuários. O tamanho significativo pode ser um ponto positivo entre os consumidores que procuram maiores proporções para consumir filmes, séries ou usar no dia-a-dia. Somado ao tamanho, a fabricante insere também uma taxa de atualização de 90 Hz, um pouco maior do que os 60 Hz comumente vistos nos displays de aparelhos básicos e intermediários. Isso quer dizer que o telefone atualiza 90 vezes por segundo, o que diminui a possibilidade de deixar rastros na tela durante a transição de imagens. A porta P2, responsável por plugar os fones de ouvido e outros dispositivos de áudio, acompanha a estrutura do G100. Isso vai na contramão do mercado, já que tem sido cada vez mais raro encontrar a entrada circular em novos smartphones. Ela tem sido substituída pela mesma porta usada para o carregamento do telefone. Nesse caso, a fabricante optou por manter a P2 e deixar a outra abertura, no formato USB-C, apenas para recarga do smartphone. O Moto G100 inaugura internet imóvel de quinta geração na linha Moto G, junto com o Moto G5G e o Moto G50. Portanto, os consumidores que querem estar preparados para o futuro da conectividade no país têm neste modelo uma boa opção. O G100 opera com DSS e Sub-6. A primeira modalidade já está disponível em algumas regiões do país e usa a mesma estrutura do 4G para funcionar. A segunda, por sua vez, será implementada a partir de 2022 no Brasil. O Moto G100 não traz nenhuma certificação de resistência à água ou poeira. Isso deixa o telefone em desvantagem no mercado, já que rivais costumam oferecer esse diferencial. Exemplo disso é o Samsung Galaxy A72, que traz a certificação IP67, que confere em proteção contra mergulhos de até 1 metro. O display usado no Moto G100 conta com tecnologia LCD. Ou seja, se por um lado ele se destaca pelo tamanho, por outro, pode representar uma desvantagem para algumas pessoas. Esse tipo de painel pode deixar a desejar na exibição de cores, principalmente na tonalidade preta. O funcionamento do LCD conta com uma luz que fica constantemente acesa, o que deixa o preto com uma característica acinzentada. Em outras variações, por exemplo, é possível conseguir o preto absoluto ao desligar os emissores quando necessário. Outros aspectos negativos que acompanham a tecnologia do display do G100 são a limitação no ângulo de visão e o maior consumo de energia. As fabricantes têm se movimentado para ampliar o tempo de atualização para os seus celulares. A exemplo disso, é possível citar a decisão da Samsung, que promete até três updates de sistema para os novos smartphones, além de cinco anos de patches de segurança. A Motorola, no entanto, parece caminhar no sentido oposto ao garantir apenas uma atualização para o Moto G100. Esse fator deve pesar entre os consumidores que procuram longevidade do software e na hora de escolher um telefone, principalmente em um cenário em que os concorrentes oferecem uma vida útil maior nesse aspecto. Epsilon assenta o gudo às chances de a Motorola superar a Samsung. Participe da conversa no fórum Textudo. Nota de transparência. Amazon e Textudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o Textudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.